Você já imaginou ver avatares e navi lutando no espaço? Pois é isso que vai acontecer, gente. Vê esse vídeo que eu vou explicar tudo direitinho. Já faz anos que o James Cameron tem o plano de expandir as histórias do universo Avatar para também englobar histórias em quadrinhos. Isso é uma coisa que não é inédita. Várias franquias do cinema muito famosas têm esses spin-offs, essas expansões em histórias em quadrinhos. Inclusive, dá para citar duas franquias com as quais o James Cameron já trabalhou, que são O Exterminador do Futuro e Alien. Essas são duas franquias que já têm esses spin-offs em quadrinhos e tudo mais. Porém, uma coisa que é importante notar é que muitas vezes a gente tem histórias em quadrinhos que acabam não sendo canônicas. Tem várias histórias de Alien, por exemplo, que os fãs adoram, amam a história, amam ler, elas são super incríveis, mas aí os filmes acabam negando algo que acontece ali, sabe? Acaba não tendo uma conexão coesa. Então, não fazem parte do mesmo cânone, porque nem sempre esses quadrinhos são escritos tendo em mente os planos de cada diretor. Então, às vezes o diretor vai lá fazer um filme novo na franquia Alien e vai fazer uma história que vai, assim, cancelar tudo o que um quadrinho que os fãs amaram trouxe, né? Então, tem essa coisa. Não é um plano coeso e nem todo mundo está conversando ali para fazer uma história só. Mas, no caso da franquia Avatar, o plano do James Cameron é fazer com que tudo seja canônico e com que tudo esteja conectado. A gente sabe, né, gente, que nos últimos anos, James Cameron esteve planejando a história de todas as sequências de Avatar. E como eles já sabem tudo o que vai acontecer e para onde tudo vai caminhar, acaba se tornando muito mais fácil criar essas expansões de forma que fique tudo coeso e que tudo leve para o mesmo final, tudo leve para uma mesma conclusão. Então, por causa disso, gente, os quadrinhos de Avatar são canônicos e vão apresentar elementos e ideias que vão ser usados nos filmes e vice-versa. Por causa disso, eu achei que seria interessante começar a falar sobre os quadrinhos de Avatar aqui no canal. O vídeo que eu estou fazendo agora é apenas uma introdução. Então, eu vou explicar para vocês cada um dos títulos de Avatar que foram lançados ou que serão lançados em breve, só para vocês terem uma ideia do que é que esses quadrinhos trazem de novo para o universo Avatar. Depois, eu vou fazer um vídeo para cada uma dessas revistas comentando tudo o que acontece, né? Então, eu vou ler todos esses quadrinhos e vou trazer meio que um resumo para vocês, para vocês estarem antenados. Um problema desses quadrinhos de Avatar, né, gente, é que eles não foram lançados oficialmente no Brasil. Então, a gente não tem uma tradução oficial legalizada. Inclusive, eu também nem sei se tem tradução de fã, porque eu nunca vi, sabe? Eu acho que, infelizmente, esses quadrinhos só tem na internet em inglês. E como eu sei que vários fãs, né, gente, não podem ler inglês, não conseguem ler inglês, eu achei que seria interessante, né, eu aqui que estou fazendo um vídeo de Avatar, conseguir trazer isso, né, para os fãs que não têm acesso, né, e conseguir explicar melhor essas histórias para que vocês entendam o que está acontecendo, né? Então, é isso, gente. Lembrando, esse vídeo é apenas uma introdução e em breve eu volto, né, resumindo cada um desses quadrinhos. O primeiro quadrinho foi lançado em 2019 e tem o título, né, de Tsutei's Path. E vai trazer para a gente, né, a história do personagem Tsutei, mostrando para a gente alguns eventos que aconteceram ao mesmo tempo do primeiro filme ou coisas, né, que o primeiro filme acaba indicando, mas que não mostra o que aconteceu, né? Tudo aqui sendo pelo ponto de vista do Tsutei e mostrando para ele, né, como foi toda aquela coisa, né, gente, do Jake Son ir para lá, de ter aquela luta contra a RDA. Então, a gente vai ver tudo isso sobre o ponto de vista do Tsutei. Essa mini série foi lançada em 2019 e já está completa, né? Todos os seis volumes, as seis edições já foram publicadas. Nisso, gente, eu preciso comentar com vocês, né, sobre os adiamentos de Avatar 2. Toda vez que a gente pensava que o filme estava até o próximo ano do lançamento, o filme era adiado. E por causa disso, vários quadrinhos já foram anunciados e foram adiados várias vezes. Por causa disso, né, depois de Tsutei's Paths, que foi lançado em 2019, a gente só foi ter um novo quadrinho de Avatar em 2021. Então, passou o ano de 2020 inteiro sem ter nenhuma novidade de quadrinhos de Avatar, até que no ano passado voltou e a gente teve a história chamada The Next Shadow. Essa história, gente, ela acontece logo após o final do primeiro filme. Então, basicamente, né, a primeira sequência oficial que a gente tem, assim, de Avatar é essa história, né, mostrando o que aconteceu depois. E nela, né, a gente vai ver o Jake Sully acordando e se tornando o novo líder dos Omakikaia. Que isso é algo, né, que a gente já imagina pelo final do primeiro filme que vai acabar acontecendo. Mas, obviamente, isso não pode acontecer sem nenhum conflito. Então, nessa minissérie aqui, que é formada por quatro volumes, né, quatro edições, a gente vai ver algumas pessoas, né, tentando atacar o Jake. Inclusive, né, rolando um atentado pra assassinar ele e sua família, né. E esse atentado vai ser feito pelos familiares do Tsutei. Então, a gente já vê mais uma vez que tudo tá conectado. Primeiro, a gente tem um quadrinho que vai mostrar os acontecimentos do primeiro filme sobre o ponto de vista do Tsutei. Depois, a gente tem uma sequência do primeiro filme que vai mostrar a família dele, né, lidando com o luto e tentando, né, impedir que o Jake Sully se torne o novo líder do Zomatikaia. O terceiro quadrinho de Avatar foi lançado esse ano de 2022. E, se eu não me engano, ele ainda não foi completo, né, não foi tudo publicado. Ainda tem alguns volumes que ainda estão saindo nas bancas, né, lá nos Estados Unidos. E o nome dessa história é Adapt or Die. Essa história aqui, gente, é um prequel que vai mostrar pra gente o passado da Grace Augustine, ou seja, né, a personagem da Surgone Weaver, a doutora Grace. Essa história aqui vai mostrar acontecimentos antes do primeiro filme de Avatar e vai mostrar pra gente, né, sobre o trabalho dela com a RDA e também, né, sobre a ligação dela com o clã do Zomatikaia. A gente sabe, por exemplo, que ela tinha aquela escola, né, que inclusive foi atacada. A gente tem mais informações sobre isso, principalmente na versão estendida do filme de Avatar. Na versão de cinema, essa cena, tipo, é bem cortada, né, na versão estendida tem um pouco mais de detalhes. Mas aqui, a gente vê ainda mais, né, gente? Então, acho que isso é bem interessante. Lembrando, inclusive, que foi na escolinha da Grace que a irmã da Nathira foi assassinada pelo pessoal da RDA. Então, eu acho que ver esse passado da Grace é muito interessante. E, inclusive, eu acho, gente, que essa história ter sido lançada não foi só porque a personagem gostou da Grace e vamos lançar aqui um extra. A gente tem que entender que tudo aqui até agora tá tendo um papel importante no futuro da franquia Avatar. Então, por exemplo, a história do Tsutei e depois da família dele não aceitando o Jake Sully como líder do Zomadkaia provavelmente vai ter conexão com o que a gente vai ver em Avatar 2, né? Porque o Jake Sully vai estar nesse papel de líder. Então, vai ser uma construção para o Jake Sully que a gente vai encontrar no próximo filme. Então, por que eles fariam um prequel da Grace? Provavelmente, né? Eu tenho teoria de que algumas informações que a gente vai ter nesse quadrinho aqui vão acabar fazendo conexão com a Kitty que a gente vai ver lá em Avatar 2. Então, eu acho que é por isso que eles estão lançando esse prequel da Grace pra trazer alguns elementos que quando a gente for ver lá no cinema a Kitty vai acabar trazendo esses elementos do quadrinho para o cinema. Eu acho que é isso que vai acontecer. Inclusive, estou muito ansioso pra ler essa HQ Adapt or Die. E agora, gente, vamos falar sobre a quarta história em quadrinho, né? Que é uma história babadeira e que tem muita coisa pra gente comentar sobre ela. O nome vai se chamar The High Ground e essa história aqui vai ser publicada esse ano de 2022 pouco antes do lançamento do segundo filme nos cinemas. Outra coisa importante da gente comentar é que essa história aqui diferente das outras não será lançada em formato de issues que são aquelas revistinhas fininhas, né? Que eu acho que vem em banca que tem no Brasil também. Essas histórias aqui vão ser lançadas em formato de graphic novel dividida em três partes. Então, vão ser três volumes longos de quadrinhos longos que vão formar essa história completa The High Ground. Mas então, né? Além da questão de ser longo o porquê eu falei que essa história é babadeira. É porque, gente, The High Ground é inspirada diretamente num roteiro de James Cameron. Vocês que já são inscritos aqui no canal e acompanham os vídeos faz tempo, né? Já sabem que o James Cameron passou muito, muito tempo escrevendo os roteiros de Avatar. Sabe? Foram quase uns dez anos assim só dele escrevendo e tendo ideias. E a gente também sabe que o roteiro final que de fato vai se tornar os próximos filmes foram escritos, né? Por ele em conjunto com um clubinho de roteiristas. Ele criou um grupinho ali, um clubinho com a Dora e todo mundo se juntou pra criar essas sequências. Mas, ele demorou um tempo pra chamar esses outros roteiristas. E primeiro, ele começou a escrever as sequências de Avatar sozinho até que ele viu que era uma coisa grandiosa demais ambiciosa demais e que era melhor ele ter ajuda. Mas então, né? Como eu acabei de falar teve um momento em que ele estava escrevendo Avatar 2 sozinho sem os outros roteiristas. E nessa época ele chegou a escrever uma sequência de Avatar. E essa sequência não vai ser o que a gente vai ver no cinema. Porque quando os outros roteiristas vieram ele pensou não, tem uma história melhor, mais interessante pra ser contada no cinema então a gente vai contar essa outra história aqui. Mas o roteiro que ele tinha anteriormente não foi simplesmente excluído do cânone. Aquilo ali ainda fazia parte do cânone mas a história que ele decidiu contar no cinema era uma história que aconteceria algum tempo depois. E o roteiro original acontecia um pouco antes por causa disso. Agora, né? Ele decidiu transformar o roteiro original de Avatar 2 em um quadrinho que vai servir como um prelúdio para Avatar o caminho da água. Então, gente esse quadrinho The High Ground vai ser como se fosse uma ponte entre o que a gente viu em Avatar 1 que é o que a gente conhece sobre a história e o que a gente vai ver em Avatar 2. Então essa história gente, esse quadrinho vai ser muito importante muito relevante vai apresentar vários elementos e várias características novas que a gente vai entender melhor quando a gente vê o filme de Avatar 2. Então, por isso que eu acho que é importante a gente ler esse quadrinho para se preparar para o futuro de Avatar. Eu acho que vai ter muitas pistas vão ter muitas coisas que ele vai começar a trabalhar para desenvolver melhor nos outros filmes, né? Então eu acho que esse quadrinho aqui é imperdível. Então, gente agora eu vou ler para vocês aqui a sinopse The High Ground eu só queria avisar para vocês que a sinopse aqui está em inglês então eu vou fazer uma tradução da minha cabeça agora então se tiver algum termozinho que eu falei errado por favor me desculpem mas eu acho que no geral vocês vão conseguir entender bem essa sinopse aqui mas enfim, né? Vamos lá. Faz quase uma década desde que os humanos foram forçados a sair de Pandora mas agora eles estão retornando com um exército de naves fortemente armadas após anos de paz Jake Sully e Ney Nathiri tem vivido sua vida calmamente e Ney criaram a sua família então para ele os riscos agora são ainda piores do que na primeira vez que eles tiveram que entrar em guerra contra a corporação da RDA mas então, né gente lembra que eu falei para vocês que em 2019 teve o quadrinho de Suze Spat e depois em 2020 não teve nada então o que é que acontece no final de 2019 depois que Suze Spat já tinha sido lançado foi anunciado a Amazon acabou listando como um dos próximos lançamentos o primeiro volume do quadrinho de The High Ground que seria lançado em janeiro de 2020 porém eles acabaram deletando o quadrinho lá do site porque obviamente esse quadrinho não poderia ser lançado porque a história dele vai ser o pontapé inicial para o que a gente vai ver em Avatar O Caminho da Água então eles queriam lançar esse quadrinho próximo do lançamento do filme a gente sabe que em 2020 não estava perto de lançar o filme de Avatar 2 por causa disso em 2020 a gente não teve nenhum lançamento de quadrinho do universo de Avatar depois quando foi em janeiro de 2021 pensou-se que eles poderiam até lançar esse quadrinho The High Ground mas novamente não lançaram porque o filme de Avatar tinha sido adiado e no lugar dele acabaram lançando Avatar The Next Shadow que foi outro quadrinho que eu já comentei com vocês aí agora no início de 2022 teve o prequel da Grace chamado Adapt or Die e agora finalmente foi anunciado oficialmente o lançamento de The High Ground o primeiro volume vai sair em outubro e o segundo e o terceiro vão sair no mês de dezembro no início de dezembro vai sair o volume 2 e no dia 20 de dezembro vai sair o volume 3 ou seja bem em cima do lançamento do segundo filme nos cinemas até o momento a gente já tem imagem da capa do primeiro volume e do segundo volume a capa do terceiro volume ainda não saiu mas as que já saíram eu vou mostrar pra vocês então agora eu estou colocando aqui na tela a capa do volume 1 essa capa a gente achei muito bonita a gente vê que Jake Sully e Nate Hill estão com aquela cara assim de ódio que vão detonar os maus humanos da RDA que vão tentar machucar a sua família e o seu povo amei demais essa capa gente o Jake Sully ele está com a arma de fogo na mão dele e a Nate Hill ela está com a faca numa mão e na outra mão ela está com o arco e flecha achei essa capa aqui muito bonita a arte está incrível e eu achei o rosto deles na fisionomia muito incrível eles conseguiram trazer essa expressão realmente assim mais agressiva deles querendo proteger a família e lá em cima como vocês podem ver está escrito baseado no roteiro de James Cameron porque repito esse quadrinho é baseado no primeiro roteiro que ele fez para Avatar 2 o segundo volume é que tem a capa bombástica aqui como vocês podem ver a gente tem o Jake Sully vestindo uma roupa uma armadura uma roupa protetora para o espaço e ele também está armado ele está com no rosto dele está como se fosse uma máscara protetora e a gente está vendo aqui no espaço sideral vários navis e vários humanos guerreando então a gente vê aqui que os navios estão com seus arcos e flechas e a gente tem alguns humanos armados e isso é incrível gente eu sempre imaginei como teria a ver os personagens de Avatar no espaço ou até mesmo indo para outros planetas nos planos originais de James Cameron ele tinha pensado sobre os personagens saírem de Pandora e conhecerem outros planetas e até talvez outros sistemas mas ele falou que ele desistiu de seguir esse rumo e a história de Avatar vai ser mais focada em Pandora e na Terra mas nesse quadrinho aqui a gente já vê eles no espaço então vai ser uma expansão muito legal que provavelmente no cinema a gente não vai ter então se você tem vontade de ver navi lutando no espaço esse quadrinho você não pode deixar de ler eu achei essa capa aqui maravilhosa e repito o terceiro volume não saiu a capa ainda outra coisa que eu acho interessante sobre esse quadrinho aqui e o motivo dele ter sido adiado nas outras vezes é porque eu acho que ele tem muitos spoilers de coisas que agora a gente já está preparado para ler mas que no passado a gente não estava como por exemplo a Kitty a gente descobriu recentemente que a Kitty é a personagem da Surgone Weaver mas a Kitty como ela é adotada pelo Jake Sully e a Nate Teary então é óbvio que nesse quadrinho aqui provavelmente ela já faz parte da família sabe então nesse quadrinho a gente já vai ver o Lowak o Nate Teya a gente já vai ver todas as crianças a Tuk Teary então por causa disso eles não poderiam lançar esse quadrinho vários anos antes porque ia acabar estragando a surpresa de que a Surgone Weaver faria a Kitty mas agora que a Empire Magazine já anunciou isso oficialmente com a entrevista com a imagem então agora a gente já pode ver ela fazendo parte da história sem que isso seja estragado e vários outros elementos também que provavelmente a gente vai começar a ter contato nos próximos dias nas próximas semanas nos próximos meses vão trazer elementos que quando a gente vai ver esse quadrinho o quadrinho não vai acabar não vai destruir a surpresa pra gente né então acho que é por isso que eles queriam lançar isso tão perto desse filme aqui eu tô muito ansioso gente pra ler esse quadrinho eu tô muito muito ansioso pra comentar sobre ele aqui com vocês e lembro mais uma vez né gente esse vídeo aqui foi só uma introdução vou fazer um vídeo comentando cada um desses quadrinhos então se você gosta do Universo de Avatar e você tá curioso pra ver o que vai acontecer nos próximos lançamentos não deixa de se inscrever aqui no canal e também de dar uma curtida nesse vídeo pra ajudar a compartilhar com outros fãs de Avatar pra eles encontrarem esse canal e a gente criar na nossa comunidade de fãs de Avatar e começar a sempre ficar trocando ideias e aumentando o hype pra quando for lançado Avatar o caminho da água mas então gente é isso vou deixar vocês por aqui até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma